A CIDADE NO BRASIL Crê, mulher, mas eu não estou feio de ir. Nas palavras não, no pensamento. Crê, mulher. Estão aí... a recartar-lhe um casaco nos dos outros? Ai, pata-me, vai-te ver. Vai, vai. Vai. Minha queda da rola dos bois à quenga. Se a quando isto me procura não sequer avancei, eu que as paguei. Música Meu amigo farra preta, eu quero te desafiar, meu amigo farra preta. Eu quero te desafiar. Campinhos, cavalos, toiros, patos, pampinhos, doiro, isto é o ribatejo. Vem comigo para a Lusília. Vem comigo para a Lusília. Vem comigo para a Lusília. E eu disse, não pá mal, mete-se manteiga. Mãe tocou no pijolo, matou. Ah, sim, tá bem. Tem aquele pum pum, os alentejantes também bebem vinte tino. Vão-me lá. E na brasa o pão torrou. Espregou com um vinte galho. Este homem de trabalho, saúde. Se não me leva a calma, se poderia já ter um estalho na alma. Corre-me nas veias, como o filho do braço. Se um dia eu perdendo, por falta de virtudes, trocaste as pernas por outros mais finos então, já não há cinco minutos. Mãe, muito obrigado. Aplausos. 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 Olha os mobertos, olha os mobertos, que são tão espertos, ali na praça tinham graça os mobertos. A CIDADE NO BRASIL